Quem o líder Caio deve indicar ao paredão? Caio venceu uma disputada prova de habilidades e é o novo líder do BBB21. Sua missão será indicar um brother ao paredão. Fiuk perdeu umas das disputas e já está na berlinda. Quem o novo líder deve indicar? Aqui estão as opções da enquete UOL. Os oito qualificados para indicados ao paredão. E o resultado parcial. Um total de 575 votos até o momento. VITUB. 37,04% é a mais indicada pela galera a ir ao paredão. Seguida de Camila de Lucas com 31,13. E Thaís com 9,39. Depois vem Arthur, João Luiz, Juliette, Pocá e Gilberto. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti